Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani do canal Dani e Seus Pincéis e hoje eu vim trazer um vídeo muito especial pra vocês que é um vídeo de maquiagem pra noiva, gente. Ai, eu amo esse assunto, eu amo esse tema e esse vídeo tá muito mais especial porque eu voltei a vestir esse vestido que eu usei no dia do meu pré-wedding, acho que é assim que fala, né, as fotos antes do casamento e eu adorei esse vestido, gente, eu achei ele super cara de noiva, então eu coloquei ele pra fazer esse vídeo pra vocês e eu espero muito que ajude as noivinhas desesperadas e que também sirva de inspiração pra você que vai casar só no civil e não quer gastar dinheiro com maquiagem ou pra você que quer um momento especial e quer fazer a sua maquiagem no dia do seu casamento. Quando eu casei eu já maquiava, porém eu fiquei um pouco insegura ouvindo as pessoas falando que eu não iria conseguir me maquiar no dia do meu casamento, então eu contratei outra pessoa de fora. Eu gostei também da maquiagem, mas eu acho que se eu tivesse feito seria mais especial porque é um momento assim pra ser vivido por nós mesmos, sabe? Nosso esforço, nossa dedicação, eu acho que seria muito mais especial se eu tivesse feito minha maquiagem, mas aí a gente também não sabe, né, é melhor eu sofrer por não ter feito e não ter dado cagada do que eu ter feito e dado cagada e saído, né, nas fotos, nos vídeos, mas enfim, gente, espero muito ajudar vocês, e é isso. Se você quiser conferir como eu fiz, é só continuar assistindo o vídeo. Um beijo! Bom, gente, então já comecei com a pele limpa e hidratada, agora eu vou fazer a correção das sobrancelhas, né, já fiz o preenchimento e vou fazer o recorte. Vou usar essa paletinha aqui da Ruby Rose, esse tonzinho mais claro e aí vou acelerar pra não ficar muito grande pra vocês, tá? Então vamos lá! Bom, gente, sobrancelhas corrigidas e eu já vou começar os olhos. Eu vou espalhar essa mesma sombrinha, tá? Com o mesmo pincelzinho em toda a pálpebra. Bom, gente, fica assim a parte dos olhos. Agora eu vou pegar o pincel, tá? Vou pegar esse aqui língua de gato mesmo e vou pegar essa sombrinha aqui, ó, desse meu quartetinho antigo da Avon e vou depositar em todo o olho, tá? Pra gente selar todo esse corretivo. Então eu vou aplicando. Bom, gente, fica assim o resultado, tá? Ele fica bem seladinho e agora eu já vou começar iluminando abaixo das minhas sobrancelhas, tá? Eu vou ver com esse pigmento aqui, daqui no Ciberinício, no Dex. Bom, gente, agora a gente já vai começar a parte do esfumado. Eu vou pegar o pincel fofinho, tá? E vou começar o esfumado com essa corzinha aqui, mais avermelhadinha da paleta, tá? E a gente vai aplicando ela, depositando e depois a gente vai esfumar. Porém, a gente só vai ver essa parte aqui, ó. Depositar essa parte e o que sobrar no pincel a gente vai trazendo pra cá, pro côncavo. Então... Bom, gente, esfumada a primeira sombra, agora a gente vai pegar um pincelzinho assim, ó. Menorzinho. E vamos ver com esse tom aqui, ó. Mais fechadinho, tá? Que é o marrom bem frio, quase preto. E vamos depositar aqui, ó. E vamos só nos limitar ao cantinho externo, ó. Trazendo mais pra cá, tá vendo? Na diagonal mesmo, ó. Tá vendo? Vamos fazer, deixar bem aqui, limitar essa sombra até aqui. Bom, gente, fica assim, ó, o resultado dos dois marrons. E agora eu vou voltar com aquele primeiro pincelzinho e com aquele mesmo marrom. E vou esfumar aqui em cima, ó. devolvendo essa cor, tá? E esfumando essa parte mais escura. Bom, gente, feito esse passo, agora a gente vai vir com o delineador, tá? Eu vou usar esse daqui da Vult, de sempre. Junto com esse daqui, tá? Esse daqui é em caneta e como a gente precisa de um traço mais preciso, eu vou utilizar ele também. Então, eu vou vir primeiro com o em caneta e depois eu vou vir com o da Vult, tá? Vou aproximar aqui pra vocês verem... Bom, gente, fica assim, ó. E antes de secar, eu vou vir com aquele mesmo pincel. Vou voltar com aquele primeiro marronzinho escuro que a gente usou, tá? Esse daqui. E vou esfumar esse delineado, ó. ó, essa partezinha aqui do final, tá vendo? Eu vou esfumando bem na diagonal, do jeito que a gente tava fazendo, ó. Tá vendo, ó? Vou deixando bem esfumadinho. Fazendo. Não chego aqui na frente, tá? Só nessa partezinha mesmo. É, agora eu vou vir com essa paletinha aqui da Belly Angel e esse tonzinho preto, o mesmo pincelzinho, e eu vou depositar aqui, ó. Depositando preto, tá? E aí, gente, depois de ter esfumado, eu vou voltar com aquele primeiro marrom que a gente usou e o pincel fofinho, e vou só suavizando aqui, tá vendo? E é isso, gente. Agora eu vou fazer o outro olho e eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Bom, gente, voltei. Os olhos ficaram assim. Ai, eu tô amando, gente. E aí, eu vou vir com esse pigmento aqui da Quindice Berenice e vou com um pincel menorzinho, assim, ó, aplicando aqui, ó. E aí, gente, eu vou vir com esse pigmento aqui da Quindice Berenice e vou com um pincel menorzinho, assim, ó, aplicando aqui, ó. Apliquei, tá vendo? E aí, agora, eu vou voltar com aquele pincelzinho que a gente aplicou, aquela primeira sombra, e vou esfumar essa partezinha aqui, ó. Bom, gente, voltei. E agora eu vou começar, enquanto os cílios secam, a preparar a pele. Eu vou usar o Blur da L'Oreal. Sempre uso ele aqui, vocês veem. Bom, gente, agora eu fiz a aplicação da base da Revlon. Eu venho com um pincelzinho, assim, kabuki. E vou espalhando essa base no meu rosto. E aí, eu vou usar o Blur da L'Oreal. Bom, gente, agora eu vou fazer os pontos de iluminação do rosto. Eu vou usar esse corretivo aqui da Maybelline. A minha cor é a Honey. Bom, gente, agora que eu espalhei o corretivo mais claro, a gente vai vir fazendo os tons de contorno, né? Pra devolver as sombras do rosto. E eu vou usar a minha paletinha de sempre da Ruby Rose. E vou aplicar, ó. Bom, gente, então fica assim o rosto com contorno em creme. Agora a gente vai selar tudo isso com o pó. E eu vou vir com a minha paletinha favorita de sempre, tá? Da Louis Ancy. E vou pegar esse tonzinho aqui, o marrom mais claro, com esse amarelinho aqui. Pra selar os pontos de iluminação. Então... E agora, gente, eu vou selar o contorno em creme, né? E eu vou ver com esses tonzinhos aqui, ó. E esse pincelzinho fofinho também. Bom, gente, e agora, pra selar tudo isso de uma vez por todas, eu vou vir com o pó da minha cor. Esse daqui é o 05 da Vult. E o pincel Dual Fiber. E vou espalhar esse pó em todo o meu rosto. Bom, gente, e fica assim. E agora eu vou fazer a aplicação dos cílios rapidinho. Bom, gente, voltei com os cílios aplicados. E enquanto ele termina aqui de colar, eu vou passar o blush e terminar a pele. Eu vou usar o blush de sempre também, que é esse daqui. Misturado com esse. Eu tiro o excesso, tá? Porque esse blush é muito pigmentado. E eu vou aplicando aqui, ó. E agora, gente, vamos para o iluminador. Eu vou usar esse tonzinho aqui de sempre, junto com esse aqui. Que eu acho que fica muito lindo na minha pele. E... Gente, já estou me achando noiva. Que saudade! Bom, gente, e para finalizar os olhos, eu vou vir com esse lápis bege da Vult. E vou aplicar em toda a minha linha d'água, tá? Bom, gente, e fica assim com o lápis aplicado. Dá uma abertura no olhar. E para finalizar a parte dos olhos embaixo, a gente vai fazer uma coisa muito especial. Eu vou vir com essa sombrinha aqui marrom, tá? Junto com essa aqui. E vou aplicar até o meio dos olhos, ó. Bom, gente, agora para terminar os olhos antes do rímel, eu vou vir com esse pigmento nudez da Quindice Berenice. E vou passar aqui, ó. Ai, gente, sério, para. Olha essa maquiagem. Que linda, dá até vontade de casar de novo. E agora, gente, eu vou voltar com o rímel e vou aplicar aqui, ó. Para unir meus cílios postiços e os cílios naturais. Bom, gente, é isso. E agora eu vou vir com o batom. E aí você decide, né? Hora de usar. Se você é uma noiva clássica, você vem com o batom nude. Ou se você é uma noiva mais, né? Diferentona, assim, arrasadora. Você vem com o batom vermelhão. Eu escolhi o tradicional. Eu vou vir com esse batom aqui da MAC. É o Riu, o nome dele. E vou aplicar, gente. Ai, que emoção. E aí, gente? Para dar uma contornada, eu vou vir com um lápis marrom, ó. Bom, gente, é esse o resultado da maquiagem. Bom, gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês também tiveram alguma experiência, assim, parecida de maquiagem para casamento. Se você fez a maquiagem ou se você contratou outra pessoa de fora. Gostou ou não gostou. Me conta aqui também que eu vou saber. Que eu vou adorar saber, na verdade. E é isso, gente. É um dia muito especial, né? Eu tenho algumas amigas que vão casar. Inclusive, eu vou ser madrinha de uma delas. E, assim, é um momento único. Que ele é, assim, tão abençoado que eu não sei descrever o que eu senti. No momento que eu estava ali no altar, celebrando com o meu esposo. Né? Depois de toda a luta que a gente havia passado. Se vocês quiserem um vídeo mais específico, eu gravo também, tá bom? E trago esse mês ainda. E é isso, gente. Deus abençoe vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar. Se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. E se você também tem alguma amiga que vai casar. Que precisa de uma inspiração. Que quer fazer a maquiagem. Compartilhe esse vídeo com ela, tá bom? E se você tem alguma amiga também de pele negra. Eu sempre falo da pele negra. Porque é muito difícil da gente encontrar aqui no YouTube. Uma maquiagem voltada ao nosso tom de pele. E é isso, gente. Vocês vão me ajudar muito. E eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Foi feito com muito amor no coração. E depois de assistir esse vídeo. Não se esquece de assistir o outro vídeo de penteado também que eu gravei, tá? E é isso. Um super beijo. E tchau! Tchau!